Aleluia! 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 O céu eu vou voar, e lá verei o povo, transformar o nosso destino por ganhar, o dia e não terá, a noite não virá, só haverá o grande povo, o nosso santo é seu mar. Aleluia! 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 Somos, somos, sombra de honra, vamos todos combater, os bons combates devem vencer. E a coroa conquistar, não perdia, não se enxergar. Não ficarei ali, ao céu eu vou voar, me abrirei o povo, mas vou lá no nosso resto vou ganhar. O dia não virá, a noite não virá, só abrirá o grande fogo, meu Deus, santo, santo, é Deus. Santo, 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 santo. Hoje é chamada, se preparem pra poder no céu cantar. Santo, 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 santo. Hoje é chamada, se levantar e poder no céu cantar. Não ficarei ali, ao céu eu vou voar, me abrirei o povo, mas vou lá no nosso resto vou ganhar. Se levantar e poder no céu cantar, a noite não virá, só haverá o tempo todo, mas vou lá no nosso resto vou ganhar. Aleluia!